Bom telespectadores, estamos aqui na IES Móvel Brasil, esse grande evento que acontece pela primeira vez aqui na cidade de São Paulo, no pavilhão oeste do Anhembi, já sobre a nova gestão da GL Eventos. O Enilson Silva é o diretor executivo da Castor, segunda geração da família fundadora dessa marca de colchões tradicional aqui do nosso país, que já faz parte da vida dos brasileiros, né Enilson? Correto, é um prazer estar com vocês aqui, estar presente nessa feira. É um momento muito agradável, onde a gente está conseguindo ter o contato com as pessoas diretamente, que estava faltando isso, pelo momento que passamos e que estamos passando. Bom, Enilson, vamos tirar a nossa máscara, a gente está aqui com todos os cuidados e protocolos sanitários, né, que são adotados nos promotores, mas Enilson, hoje a Castor, eu acho que é uma das marcas mais tradicionais aqui do nosso estado de São Paulo, sediada em Orinhos, onde seu pai fundou há 60 anos atrás. Correto, hoje a Castor, esse ano, está realizando 60 anos de vida. Ela tem três unidades, né, aqui em Orinhos, uma no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, outra unidade em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E é importante falar, Enilson, que para chegar na qualidade dos colchões da Castor, um sonho de colchão, vocês desenvolveram verticalmente tudo o que compõe um colchão, desde a espuma, as molas e todo o processo de tecidos, desenvolvimento. Como é que hoje o brasileiro, e vocês devem exportar para outros países também, dormem bem com os colchões da Castor? Nós podemos dizer que nós temos o DNA do colchueiro, e a nossa finalidade, a nossa missão é fazer com que cada brasileiro possa ter uma noite tranquila, saudável, para que recupere a sua energia, a sua disposição para os desafios do dia a dia. Então a gente faz uma coisa com muito carinho e muito amor. E hoje, principalmente, a recomendação médica é um sono, no mínimo, de 8 horas, né? E você passa grande parte da sua vida dormindo. E nada melhor do que dormir no colchão da Castor, né? Corretamente. Dormir bem é saúde. Dormir bem faz parte e deve todo brasileiro, todas as pessoas, tentar procurar os melhores colchões. Aqui temos vários modelos, né? cuidar da sua saúde. Eu quero que você conte aqui o que que você tá trazendo de inovação, né? Desenvolvimento de novos tecidos, novos desenvolvimentos. Nós temos aqui o colchão Kingdol, que está aqui ao nosso lado. É um colchão que tem uma tecnologia imlesa, é um colchão que tem uma quantidade de molas por metro quadrado muito bom, se adaptando ao corpo do brasileiro. É um colchão firme, um colchão excelente. Muita tecnologia existe dentro desse colchão, desde o tecido até as molas pockets, que são as molas legítimas da Castor. Hoje a espuma também vem agregando muita tecnologia, né? Tem colchões que são desenvolvidos de várias camadas de espuma, que são desenvolvidos em vários países, mas a Castor tem o seu desenvolvimento aqui exportando hoje para quantos países? A gente exporta alguma coisa mais para a América Latina, devido à distância e tudo mais. A fabricação de espuma, também a gente tem uma espuma bem desenvolvida com tecnologia e somos também um dos pioneiros do Proespuma, que é onde cuida muito da espuma, da qualidade da espuma. Então a gente leva muito sério essa parte de fazer um bom produto. Então isso vai desde a espumação até os produtos que são adquiridos, tecidos, insumos de primeira linha. E vocês também tem uma linha de estofados reclináveis, que vem fazendo um grande sucesso também, né Enilson? Correto. A gente tem essa área de móveis estofados, uma área que é mais vai para o design, além do conforto, aonde se acaba entrando também na casa dos consumidores e ambientando melhor os ambientes. Uma vez Castor, sempre Castor, né Enilson? Correto. Vocês estão em quantos pontos de venda no nosso país? E eu sei que vocês também têm lojas próprias, né Enilson? São vários pontos de vendas no país. São milhares de clientes que a gente tem espalhado pelo Brasil, que o Brasil é muito grande. É um continente, né? É um continente. Em lojas exclusivas da Castor passam de 200 lojas. 200 lojas. Passam de mais de 200 lojas. Mas a gente tem uma força muito grande no varejo, né? Que são os clientes, que esse aí está em torno de 5, 6 mil clientes. É mais ou menos isso aí que a gente trabalha. É importante falar que você deve ter registrado todo mundo que tem um colchão Castor, né? Até para acompanhar o desenvolvimento e lembrar o cliente na hora dele. Porque um colchão hoje, ele dura... Tem uma média de 5 a 8, 10 anos. Como é que é mensurado isso, Enilson? É, um colchão, na realidade, você tem que realizar a troca do colchão, mesmo ele estando em perfeito estado, de 5 a 10 anos. Até para uma higiene e preocupações até de doenças respiratórias, né? Porque à medida que você está dormindo no colchão, você está eliminando, está transpirando... Então, é saudável trocar o colchão a cada 5, 10 anos. O colchão da Castor tem colchão que chega a durar 30 anos. Mas, é recomendado trabalhar de 5 a 10 anos. E a Castor ensina você a ter todo... como tratar o seu colchão em casa, né? A movimentação, tem todo um processo planejado por vocês, né? Além que a Castor também atende o setor hoteleiro, já há muitos anos, né? Que você está hospedado num hotel, você pensa em duas coisas. No colchão e no chuveiro, não é isso? São as duas partes mais importantes. Você quer dormir bem, você também quer tomar um banho que te alimenta, né? Que te refresca, né? São as duas coisas que eu acho importantes em um hotel. E temos a presença da Castor em vários hotéis pelo Brasil, sim. Tem muita participação. E, Nilson, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no nosso especial da IES Móvel Brasil. Posso colocar aqui o QR Code para quem está nos assistindo? Sim, fique à vontade. Posso saber aonde comprar e aonde encontrar um colchão Castor mais próximo da sua residência. E para quem não veio aqui na IES Móvel Brasil, posso entrar em contato com você para ter esses colchões maravilhosos da Castor na sua loja, no seu estabelecimento. Tá ok. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Que é isso. Otávio Neto, ON na TV. Um oferecimento, Radit Plastics.